Boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal aqui é Júlia C.J. falando diretamente de Moçambique Já vai deixando aquele like aí, subscrever no canal, acionar aquele sininho das notificações Para não perder vídeo aqui no canal, me fortalece aí a pegar aquela marca de 100 mil inscritos aqui no YouTube Mano, ainda ano por 2021, mano, dá aquela fortalecida aí Bora lá, hoje vou trazer um tema um pouco meio diferente, foi fora do habitual nesse caso Então vou trazer aqui, países africanos que nevam e você não sabia Se você sabia que um dos países aqui da África neva, deixa nos comentários aí Que eu vou dar aquele coraçãozinho e bora lá trocar aquela ideia aqui nos comentários, ok? Bom, a África, além de safários, de vida selvagem, calor infernal e seca São muitas dessas ideias estereotipadas que as pessoas têm sobre a África No entanto, há países desse imenso continente tão diversificado que eles podem surpreender Bom, para ter uma ideia, que aqui na África há pontos que é possível para praticar esqui Que as temperaturas podem chegar até menos 20 graus Celsius negativos Dentre esses, vou trazer para vocês terem uma breve noção do clima que a gente tem aqui na África A África tem um clima equatorial, um clima tropical, um clima mediterrâneo Um clima temperado, um clima semi-árido, um clima deserto e desertificação Bom, África contém 54 países, mas desses 54 países são poucos que nevam E com tudo isso, bora lá conhecer os países africanos que realmente nevam Argélia Bom, para quem está acostumado com o inverno severo da América do Norte ou da Europa Na África, mais precisamente em Magrebe, a neve estuma marcar também a sua presença Bem, é o que acontece na Argélia, em Aencefra Eu vou estar a deixar aqui, esse nome aqui, Aencefra Onde muitas das dunas vão ficar bem cobertas de neve Bom, também eu nem sabia que a Argélia nevava Eu só tinha conhecimento de que só na África do Sul que nevava Fui fazer a pesquisa, o dever de casa, acabei descobrindo que a Argélia é neva Geralmente as imagens são muito bonitas, o neve de lá é muito giro Bom, o próximo país é Marrocos Bom, o frio e a neve em Marrocos abateram-se sobre as montanhas do Atlas Que se estende por Marrocos, Argélia e Tanzânia Parece que é uma fronteira que está entre esses três países aí Que está a região que neva, está dividida entre os três países Que é Marrocos, Argélia e Tunísia Só para ter uma noção, em 2018 Marrocos registrou uma temperatura de menos 5 graus Celsius Mano, é muito frio, é muito frio mesmo Bom, em Marrocos, durante o inverno, os nevaram com frequência Na região do Infrane, é uma cidade situada na região do Atlas Só para se ter uma ideia, foi em 1935 que registraram-se as temperaturas mais baixas do Infrane Que deram mais de 23, menos 23 graus Celsius negativos em Marrocos Ainda em Marrocos, a cerca de 27 quilômetros de Infrane Encontra-se a montanha de Meshfri Onde poderá esquiar numa montanha com cerca de 1800 metros de altitude Então, para o pessoal que gosta de esquiar e esses esportes radicais Mano, é um ponto muito bom para você esquiar que é em Marrocos Você já mata duas caixadas, conhece a África e ainda você curta aquele clima geladinho Com esqui e tudo mais aí em Marrocos Continuando em Marrocos, em Marrocos existem 5 rotas diferentes de esqui Em Meshleafen, onde as temperaturas podem chegar a menos 20 graus Celsius Mano, de acordo com o site oficial da província de Infrane Meshfri era o local favorito do Hassan, Hassan II Ele também, Hassan II, que foi presidente da União Africana, se não tão erro Vou tentar pesquisar, depois vou trazer uma história, se vocês quiserem a história dele Vou trazer a história dele aqui para vocês Também foi presidente de Marrocos e também ele gostava muito de esquiar Então, por isso que a região de Meshfri era o lugar mais favorito dele Que ele gostava de esquiar, lá tinha neve e tudo mais Então, era um dos lugares que ele gostava muito de frequentar O Hassan II Bom, a instância de esqui de Oak Madden No alto da Atlas, situa-se a 75 quilômetros de Marrakech Com cerca de 3.270 metros de altitude Isso é a mais alta instância de esqui da África Então, para quem quiser só ir também conhecer Oak Madden Aquela de Marrakech, que mano, você vai adorar demais esquiar Que eu quase estou, pelo que estou a ver aqui, é o ponto mais alto de esqui da África Então, bora lá, bora lá conhecer Se bem que eu ia morrer lá, ia morrer de frio Eu não ia aguentar não, mano E eu diria que eu sou medroso Mas eu gosto de frio, além do calor É mais fácil se virar no frio do que no calor, eu acho Tansania, Tansania é um dos países também daqui da África Que neva Bom, em Tansania, no Monte Kilimanjaro Que é o ponto mais alto da África Esse é o monte mais alto da África Com cerca de 5.895 metros de altitude Lá encontramos três vulcões na cordilheira de Kilimanjaro Que é o pico mais impressionante E dá para tirar mais altas fotos, mano Bom, as calotas de gelo tem mais de 10 mil anos Infelizmente os cientistas dizem que até 2030 Esses pontos de gelo que existem na Tanzania No Monte Kilimanjaro vão desaparecer Vão acabar por sumir Então, isso é bem ruim Bora lá aproveitar enquanto ainda existe E lá tirar umas fotos marcando no Instagram Que vai dar como? Vai dar de boas Continuando em Tanzania Durante o verão As temperaturas podem chegar a mais de 30 graus Celsius E durante o inverno podem chegar a até menos 20 graus Celsius Mano, é muito frio e também há muito calor É bem diversificada a temperatura na Tanzania Então, para quem gosta de calor e frio Tem um bom ponto para se conhecer Tanzania De seguida temos o que? Uganda e República Democrática de Congo São dois países diferenciados E dividem em um espaço que neva Bom, os Montes Ruenzori Pessoal, me desculpem o meu inglês E vou deixar aqui os nomes também Tem cerca de 5.109 de altura E estão localizados entre Uganda E a República Democrática do Congo Então, é um espaço dividido entre esses dois países Bom, esta montanha contém várias coletas polares Bom, infelizmente como o Kilimanjaro na Tanzania As coladas do Monte Ruenzori estão a desaparecer aos poucos Devido às alterações climáticas Então, bora lá aproveitar e conhecer Eu nem sabia que Uganda e República Democrática de Congo faziam fronteira E tinham divisão de um monte que nevava Está aí uma coisa que eu não sabia Muito chique O próximo país é Lesotho Lesotho é um pequeno reino independente Sem litoral Situado no interior da África do Sul Mais precisamente no sudeste da nação sul-africana Então, é um pequeno país dentro de um país Lesotho Tal como Tem mais um ou outro aí Até onde decretaram que Precisam de homens Tem mais mulheres do que homens Lá poderia ter O homem poderia ter o quê? Quatro mulheres Segundo o reino O rei de lá Então, bora lá Quero conhecer muito esse lugar aí Ou ter quatro esposas lá Brincadeira, brincadeira Não vou ter quatro esposas não Bom, nas montanhas de Malote Que tem cerca de 11.424 metros de altura São as zonas mais frias do país Tem uma parada chamada Afri-Ski Só para ter uma ideia É o único lugar de ski Na África Subsaariana Que encontra-se com Três pistas de ski Então, mano Vai lá Também tem um parque de ski Também Vai lá Quem quiser conhecer Em Lesotho Já aproveita lá Conhecer Porque é o único lugar Na África Subsaariana Que tem um parque de ski E que tem três pistas Para fazer ski Então, bora lá E conhecer Lesotho Para finalizar Temos a África do Sul A África do Sul Acho que todo mundo sabe Eu já comentei várias vezes Que a África do Sul neva E Era o único país Que eu conhecia Até hoje Que nevava Que era a África do Sul Na África do Sul Na Corcordilheira De Drakensberg Tem um pico mais alto Com cerca de 3.482 metros De altura Dentro da região Das montanhas De Malote Também na África do Sul Poderá encontrar Pista de ski Em Tenderfield Caraca, mano Sabia não Para mim era Cape Town E já era, mano Porque eu gosto muito A capital do Sul-Africano É muito bonita mesmo Também nessa vasta área De ski Entre Lesotho E África do Sul Poderá encontrar Um parque de Malote Que é um parque Dentro de um parque Pela imagem Que vocês estão a ver aí Então, mano Bora lá conhecer aí Esse parque aí O parque de Malote De Drakensberg Encontra-se com Mais de 40 mil Pinturas, mano 40 mil Pinturas Que é uma herança Deixada entre Os povos antigos Sul-Africanos Com mais de 44 mil Anos De existência, mano Então Para o pessoal Que gosta de explorar Coisas antigas Aí, além de Skiar Você poderá Curtir um gelo Fazer um Boneco de gelo E ainda Conhecer Essas pinturas Sul-Africanas Que estão lá, mano Mais de 40 E 4 mil Anos, mano Bom, África do Sul É uma lote De Drakensberg Além dos picos Cobertos de neves E da beleza Das paisagens Também Tem uma região É uma região Conhecida Pela sua luz solar Vibrante Que é muito Muito bonito Razão pela qual Deve ter Um dos melhores Pôs de sol Do mundo Então, mano Bora lá conhecer África do Sul Skiar Mano Eu quero muito Conhecer África do Sul Eu sempre quis Conhecer África do Sul Por um simples motivo Eu sempre quis Pular de paraquedas Então, é uma atividade Que eu sempre É um desporto É uma atividade Que eu quero muito Praticar Que eu quero muito Fazer Então, África do Sul Que nevavam Deixem nos comentários Se você não sabia também Deixem nos comentários Aqui é o Jiu STJ Com mais um vídeo Para vocês Deixa o like aí Subscreva-se no canal Ação daquele sino Das notificações Para não perder vídeos Aqui no canal do TJ Tamo junto É nóis Me siga no Instagram Fui